Transcrição e Legendas Pedro Negri Há três ou quatro meses, eu comecei a ficar preocupada quando ela ficou super letárgica e já não fazia mais nada. Tá. Então eu comecei a dar ração molhada com mais gordura pra ela. Certo, sim. E eu acho que ela não tá ganhando peso como eu gostaria. Entendi. Ela tá muito magra. Essa perda de peso pode ter inúmeros motivos. Hipertiroidismo, diabetes, problemas renais. Bom, aqui tem a idade dela. É isso mesmo? Tem 12 anos? Tá, entendi. É. A Miss Whispers já tem 12 anos. Isso não é raro. É comum você ter gatos com 18, 20 anos. Mas gatos idosos podem ter uma vida longa e saudável. Bom, vamos descobrir o motivo. Às vezes pode ser um outro motivo. Às vezes o gato não tem diabetes, nem problemas renais, nem hipertiroidismo. Ele está saudável, só está ficando velhinho. Então vamos fazer um exame de sangue pra termos um diagnóstico e encontrarmos as respostas, tá bom? Perfeito. Eu tenho medo que ela tenha um problema renal ou até diabetes, porque eu tenho outro gato, Colby, que tem diabetes. E tem sido um desafio há anos. O meu maior medo é que ela não tenha tanto tempo de vida. Vamos fazer o exame de sangue. Ai, você é muito fofa. Tá bom, me avisa quando tiver o resultado. Tudo bem, ela está muito magrinha. Eu tenho muito medo que a saúde dela esteja comprometida e que eu não tenha tanto tempo com ela quanto eu gostaria. Sei que ela é idosa e que ela teve uma vida boa, mas gatos chegam aos 18 anos e eu quero isso pra ela. E pra mim também, porque eu sou egoísta e eu a amo. A Miss Whispers está perdendo peso inexplicavelmente. Pode haver múltiplos fatores, hipertiroidismo, diabetes, problemas renais. Então vamos fazer um exame de sangue e tentar encontrar uma resposta o mais rápido possível. Tá ótimo, ótimo. Já encontramos. Bom, já encontramos o grande culpado. É hipertiroidismo. A tireoide? Isso é fácil. Tem razão. Problemas da tireoide são fáceis de tratar. É só um comprimido, mas ainda não vamos comemorar. Porque, às vezes, quando solucionamos o hipertiroidismo, começamos a ver problemas renais. É. E se pensarmos no pior e imaginarmos que há um problema renal, a opção A é um novo exame de doenças renais. Talvez a gente devesse considerá-lo, se você quiser as respostas agora. Eu vou te interromper. Eu quero o melhor. Pra mim é ótimo, porque assim posso fazer o meu trabalho agora. Então vamos fazê-lo. Obrigada. Tudo bem, então? Perfeito. Obrigada. Não tem nada melhor do que uma tutora igual a Michelle, sabe? Ela é uma daquelas tutoras que ama muito a sua gata e fará tudo o que for possível por ela. Eu acabei de colocar, começou a processar. Vai ficar pronto de 5 a 7 minutos. Tá, tudo bem. Maravilha. Tá. Eu lembro que quando eu estava na faculdade e vim aqui no consultório observar e o meu pai me falava sobre diabetes, sobre artrite, me falava sobre alguma cirurgia e ele dizia, opa, opa, vamos com calma. Entra na sala, vem comigo. Isso é o mais importante. Aprenda a falar com os clientes. Não os pressione, não mostre um ar de superioridade, dê opções e seja uma espécie de amigo, de conselheiro das horas difíceis quando você estiver tentando encontrar o diagnóstico para tratar o animal dele. Eu concordo. Então, o teste SDMA deu normal. E eu pesquisei, ele é 6 vezes mais confiável do que o teste de creatinina. Eu tô tão feliz. Isso é muito bom. Eu acho que eu vou chorar. Não, tudo bem, é pra ficar mesmo. Isso é bom. Mas vamos trazê-la aqui pra você dar os beijos nela, tá bom? Legal, vamos lá. Ai, meu Deus, eu tô tão feliz. Licencinha, Barrington. Eu te amo, querida. Você vai ficar bem, tá? A gente vai cuidar da sua tiroide. Tô tão feliz. Você quer ir pra casa? A Missy tem mesmo hipertiroidismo, mas isso pode ser resolvido com medicação. Foi o melhor resultado. Então, a minha ansiedade passou e agora eu quero chorar de alegria. Olha, vocês são o máximo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Imagina, tchau. Tchau.